O vereador Marcelo Silva do PSD fez um requerimento solicitando a prefeitura informações sobre a falta de planejamento para a instalação de esgoto em uma avenida do bairro Gramado. Foi uma luta de 10 anos da associação para fazer todo o asfalto lá da região que estava em situação precária. Conseguimos, foi uma luta muito grande, só que depois de 4 dias de ser feito o asfalto na nossa região quebraram todo o asfalto com uma obra da Sanasa. Então assim, falta o que? O planejamento, falta a gestão. Por que que quebraram o asfalto, né? Depois, por que que não arrumaram, obviamente, a tubulação que já sabia que estava precisando de reparo e aí depois sim asfaltaria, mas não, não existe comunicação entre os órgãos da prefeitura. Então esse é o nosso questionamento, porque quem paga a conta mais uma vez é a população do bairro, aquela população que está sofrendo há pelo menos 10 anos um asfalto precário. Agora nós conseguimos levar, queremos saber quem vai pagar a conta realmente dessa nova obra, temos que fazer um novo asfalto. O parlamentar reforça que foi feito o recapeamento e após 5 dias a Sanasa foi fazer reparos de manutenção na rede de esgoto. Esse problema, segundo o vereador, foi detectado em algumas áreas do gramado. São algumas áreas que realmente foram quebradas, o asfalto novinho, nós colocamos fotos. Então assim, não é admissível que isso aconteça numa cidade como Campinas, que não haja um mínimo de um planejamento. O vereador Marcelo Silva ainda questiona quanto será gasto para recuperar o asfalto, quem vai assumir os gastos e pede comprovantes. Obrigado. 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 Obrigado.